Filho meu Não fique pensando que estás sozinho Não pense em parar no meio do caminho Se cada vez mais perto está tua vitória Filho meu Eu estou contigo pra te defender Venha o que vier, você vai vencer Está assinado no livro da vida, da vida Quando eu me levanto ninguém pode pedir Se eu sou contigo quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença Se existir barreiras eu derrubo ao chão Não há quem resista ao poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não, não desista não Quando eu me levanto ninguém pode pedir Se eu sou contigo quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença Se existir barreiras eu derrubo ao chão Não há quem resista ao poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não, não desista não Filho meu Onde você for estarei contigo Pode ir em frente e não tema o perigo Você está guardado em minha proteção Filho meu Depois de tudo isso que já te falei Tu vai continuar nesta opressão Exalta o meu nome e alegra o teu coração Teu coração Quando eu me levanto ninguém pode pedir Se eu sou contigo quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença O inimigo foge com minha presença Se existir barreiras eu derrubo ao chão Não há quem resista ao poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não, não desista não Quando eu me levanto ninguém pode pedir Se eu sou contigo quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença Se existir barreiras eu derrubo ao chão Não há quem resista ao poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Não desista não, não desista não Fim do meu Depois de tudo isso que já te falei Tu vai continuar nesta opressão Exalta o meu nome e alegra o teu coração Teu coração Quando eu me levanto ninguém pode pedir Se eu sou contigo quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença O inimigo foge com minha presença Se existir barreiras eu derrubo ao chão Não há quem resista ao poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não, não desista não Quando eu me levanto ninguém pode pedir Se eu sou contigo quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença Se existir barreiras eu derrubo ao chão Não há quem resista ao poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não, não desista não Não desista não, filho meu Eu sou contigo Para todos sempre, amém Não desista não Não desista não, não desista não Não desista não, não desista não